Já tentei ligar para o ministro ainda no sábado, mas não consegui. Vou ligar hoje para ele. É importante chamar a atenção da construtora, porque a construtora havia tido um compromisso de acelerar a obra da transposição. O trecho do cinturão que vai receber a obra da transposição, que vai trazer para o Castelo, está praticamente pronto, com 52 quilômetros, com a obra do Estado, com a parceria do governo federal, está praticamente pronto. A parte do Ceará está feita, só para o governo federal jogar. Volta esse trecho da transposição, e repito, vou hoje... A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar, porque eu vim direto para cá para a sua entrevista, é ligar para o ministro da integração, alertando para isso. Não sei se é porque, geralmente, em período de Natal e Ano Novo, as construtoras dão um recesso. Mas a sua pressão é muito boa. É importante para poder garantir. E estamos trabalhando, com essas ações, CAUIP, São Gonçalo, Reuso, nós estamos trabalhando para perfuração de forças, risco de racionamento. Eu tenho procurado evitar racionamento desde o início do governo. O racionamento é um transtorno para a população, e o consumo é pequeno diante de outras ações que nós podemos fazer para garantir não faltar água. Então, vamos continuar nessa linha, garantindo que a população tenha água. É importante sempre alertar, evitar o desperdício, economizar água. Essa é uma campanha que a gente tem feito de romper com a oportunidade. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, pedir à população para economizar a água, não desperdiciar a água, para não faltar. É importante. E, graças a Deus, a gente tem conseguido reduzir o consumo de água em Fortaleza, dentro das nossas metas. Eram 10% do primeiro ano, 20% do segundo ano. A gente chegou a mais ou menos essa meta de consumo, de consumo de água este ano em Fortaleza.